Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World, nossa tribo das crianças preparadas e a granada ficou pronta, a granada de pulso eletromagnético, vai ajudar aí contra os mecanoides, caso venha uma coisa muito pesada aí pra cima da gente, mas eu tive um problema no episódio passado que eu não me atentei e agora vou precisar tomar uma atitude que eu não queria ter tomado, a Jana tá com uma infecção grave, tá a 70% e a imunidade dela tá a 50%, eu não vou conseguir controlar mais essa infecção, eu demorei demais pra fazer o tratamento, não vou conseguir mais controlar essa infecção, infelizmente, bom, felizmente como é só o dedinho do pé direito, eu vou amputar, né, a Jana vai ficar sem o dedinho, ela já perdeu também um monte de parte do corpo aqui, né, segundo pé, dedão do pé, já perdeu um monte de parte já, a Jana tá toda lascada, é, preciso colocar partes biônicas na Jana urgentemente, vamos meter aqui uma operação aqui, cadê, ó, implantar, implantar pé de madeira, mão direita, perna de pau, amputar dedinho do pé direito, ó, beleza? Melhor medicina, normal ou pior, na verdade, porque agora eu tô fabricando medicina normal, né, então deixa eu abrir a guia médica aqui, todo mundo agora pode se curar com medicina normal, aí, show de bola, e vamos pegar o Elonos e operar a Jana, amputar esse dedinho aí dela, né, pra gente já iniciar em grande estilo já o episódio, bom, eu preciso de aço, né, como eu já mostrei, né, como eu já mostrei no episódio passado, eu preciso de muito aço, acho que madeira também, ó, tem mais um geyser aqui, eu nem tinha visto, é, eu tô no meio de uma onda de frio, mas agora tá controlado, né, porque o pessoal tá ali dentro, então tá tranquilo, vou pegar a madeira ali fora, tá tudo certo, e eu continuo fazendo o quê? Ah, eu continuo abrindo, opa, achei componente aqui, ó, quantos tem aqui? Oito. Tá, mas meu problema é aço atualmente, né, não é componente. E eu não consegui domesticar esse bicho ainda. Domesticar em guia. É muito difícil domesticar esse bicho, mano. Não sei se foi uma boa ideia eu ter vendido o que eu tinha, não, mas, mano, valeu a pena porque eu consegui pegar a... como é que é o nome? Aliado, né? Tarefa. Adicionar tarefa. Não, eu ia fazer armadura de placa, né, mas por enquanto não. Tô fabricando cinto escudo. Não, pode tá bom já de cinto escudo, pô. Cinto escudo era só dois. Rifle de precisão, oito. Ok. Ok. Adicionar tarefa, deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Aparelho auditivo, coração, braço e perna. Fabricar a perna, a Jana precisa... Já operou, já, né? Já, já operou, tá amputada. Direito, 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 um esquerdo. Caramba, ó, era só eu ter trocado a perna direita dela. E pior, essas próteses, a eficiência delas é zoada, não é... melhorada. Elas são próteses de... Ela não tem a eficiência melhorada. Aqui, ó, perna protética. Detalhes. informação. Uma prótese de perna, embora careça de uma interface neural, seu arranjo complexo de articulações internas permite imitar o movimento natural de forma bastante convincente. Ainda assim, é inferior a uma perna real, tá vendo? Ela não é... não é uma perna que vai ser... 100% o funcionamento dela. Eu precisaria de alguma coisa mais específica. Eu não lembro se na parte no Reward Vanilla tem isso diretamente. Torreta, fabricação... não, armadura. Fabricação avançada. Acho que é aqui, né? Eu preciso dos... Intensificador, intensificador de amor, computação neural, estômago nuclear, estômago dos estômagos, influência, assistente circadiano... É, não sei. Realmente eu não sei, gente. Vou ficar devendo essa informação no momento. se eu consigo perna biônica, ou se eu só consigo perna biônica comprando, ou se eu consigo fabricar. Garra, presa envenenada... Parafuso mental... É, acho que não. Acho que... É, acho que não tem, não. Aqui são as partes da nave, né? É, beleza. Beleza, vamos lá. Vamos para o episódio. Deixa eu acelerar aqui o jogo. Eu tenho o quanto de aço? Nada. Tenho ouro. Um pouco de jade. Tenho algumas esculturas sendo fabricadas quando dá. Eu preciso tirar madeira das esculturas. Detalhes, tira madeira. Vacas se juntaram. Aí, beleza. Animais, vamos matar essas vacas. Espera aí. Mata as vacas, o porquinho da índia eu vou manter, e o múfalo está grávida. Deixa ela preenha aí. Acho que acabou a onda de frio. Quem está escavando, deveria estar escavando aqui, né? É o Jefferson. Esse me deu vários blocos de granito. Esses componentes vão acabar estragando. Meu Jefferson. Está para cá, isso aqui é o Jefferson, que estraga. Truta se curou e rolou uma obra-prima. Casaco de pano, obra-prima, o Alexandre criou. É o bichão ou não é? Cadê onde ele colocou? E agora me perdi. Aqui. Qual que é o isolamento de frio? Caramba, 54, mano, de isolamento de frio. Muito bom. Deixar aí para fazer comércio, né? Agora é meter roupa aí uma atrás da outra. O Alexandre vai costurar para caramba agora. Para a gente deixar... Fazer roupa, né? Fazer com a quantidade imensa de pano que eu tenho. Fazer roupa para comércio. Eu não sei se eu peço mais... Mais ajuda aqui de mercadores. Quanto eu tenho de pano? 1.013. Já já eles vão voltar a plantar. Aqui dentro vai ficar muito quente. Vamos parar aqui de abastecer. E eu tenho que pôr aqui dentro agora a porcaria do aquecedor, né? Antes que eu esqueça. Aquecedor vai aqui dentro. Acho que 2, na verdade. E outra obra-prima. Agora, mano... Agora ele não para. Olha lá. Calça, obra-prima, casaco... Agora, mano... Agora ele desinvestou. Ninguém segura ele mais. Beleza. Muito bom. Deixa ele fabricando aí. Deixa ele ser feliz. Faltou fabricar alguma coisa aqui? Ah, tá. As pesquisas, né? O que eu estava falando das pesquisas? Falta arma de multibarril. Armas de precisão. Eu já estou fabricando rifle. Rifle de assalto eu ainda não fiz. A torreta automática eu já falei. Cápsula de transporte eu já falei. TV de tela plana, né? Eu falei que ia construir tudo. Então, falta TV de tela plana. Tá na parte de diversão. Tem uma alpaca louca. Deixa ela ver. Televisão de tela plana. Vai 140 de aço. E 16 componentes. Ela pega toda essa área gigante aí, ó. Não sei se eu aumento disso aqui pra uma área de recriação. Não sei se eu transformo essa aqui na área de recriação. A minha intenção era transformar isso aqui no quarto real, né? Mas... Sei lá, mano. Colocar essa TVzona aqui ia ser louco, hein? Bota a TV aqui. Reinstala isso aqui. Reinstala isso aqui. Cancela isso aqui. Peraí que eu pus pra... Fui besteira, né? É pra... Reinstalar. Reinstalar é... B. Então tá certo. Eu prefiro usar os... Os atalhas. Fiz alguma coisa errada aqui. Esse daqui... Tá melhorzinho. Esse daqui fica legal. Cara, é pior que tirar esse carpete daqui agora. Eu vou perder, né? Ô, Marcelo. Cabeção. Ok, minha área de... Ela tá um pouco impressionante já. Por enquanto eu vou deixar... Ih, caramba. Morreu um porquinho da Índia. Ih, deixei ele sair. Aí, ó. Eu vacilo. Ah, mano. Eu queria procriar esses bichos aí, mano. Sei. Porra, lobinho. Eu sou obrigado a te matar, mano. Eu sou obrigado a te matar. Você deu uma cada. Animais. Agora eu vou matar o outro porquinho da Índia. Se lascar. Beleza. Qual é a pesquisa que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma minigun, né? Então eu tô colocando os equipamentos aqui dentro. Aqui vai passar a ser a minha área de... De recriação. Ok. Energia tá de boa. 317 de aço. Tô colocando o material pra cá. Ok. Vamos lá. Cá, precisa de carga. Nós temos aqui... Landibizão. 105. Isso aqui pode pegar também. Se é que eles tão continuando aqui com o esquema de... Então nós temos aqui... Inexplorado. Ok. Tá, eu acho que eu vou fazer uma caravana. Tem prata aqui, ó. O Biar pessoal tá metendo... Opa, tem. Opa. Vamos minerar. Peraí. Ordens... Minerar. Minerar aqui. E minerar aqui. E assim a gente vai procurando o material. Depois eu vou fazer uma série só focada nas missões. Porque se eu ficar focando muito nas missões nessa série aqui ou lá na do Gabriel... Uma hora vai acabar dando muito ruim, né? Então é melhor evitar. Eu acho que eu vou resfriar essa área aqui inteira, viu, mano? Pensando seriamente em fazer mais... Mais resfriadores aqui. E... Resfriar essa área aqui inteira e pegar essa área pra mim. Uma área muito grande pra deixar passar. Talvez colocar meus itens aqui dentro, né? E aqui... Ah, é verdade. Artista Caroline. Tá, mas quantos pontos a Caroline tem de arte? 0,25. Sai de sacanagem, né, Caroline? Vamos ver um negócio aqui. Adicionar tarefa. Fabricar uma escultura enorme. Não, não precisa. Já tem. Caroline. Opa, comerciante de produtos exóticos. Vamos ver se ela é o bichão. Não, aço não, mano. Você tá maluco. Ah, tá. É porque eu tinha... Nossa, que susto. Priorizar. Ah, vai ter seis, pelo menos, pra fabricar isso. Vamos deixar ela fazer uma obra de arte, então. Mano, acho que é só a pequena, né? Ela consegue fazer. É só tirar aqui do material. Tira o aço e tira a madeira. Caroline. E comerciante de produtos exóticos. Ah, tá. Tá, eles estão na superfície. Vamos... Na órbita, quer dizer. Jefferson, você que é o cara do social. Vamos lá. Vamos ver o que esses caras têm. Ó, já vi uns projetos ali. Vamos começar aqui a brincar. Escultura grande, eles pagam 500 e pouco. Essa escultura, eles pagam 516. Tome dinheiro. Ouro eu não vou vender. Eu vou precisar de ouro. Plasteaço, não. Bomba, não. Penoxilina, não. Componente, não. Neutromina, não. Não. 1.081. Ó, projeto técnico de influência circadiana. Membros especializados. Eu já tenho esses membros especializados, não tenho? Já tenho. Fiação cerebral. Acho que é uma das pesquisas que faltam, né? Deixa eu só ver aqui. Ah, é. Fiação cerebral. Seria uma das próximas, ó. Fio da alegria, inibidor de dor e parafuso mental. Eu quero fazer essas coisas, mano. Nessa série aqui. Vender, vender. Esse aqui já tá pronto, ó. Braço de broca, inibidor de dor. Para que eu vou comprar pronto. Se eu posso fazer o mesmo, né? Anda, eu tenho 1.124 plastiaço. Se eu vender, vai ficar com 6.000. Eu posso comprar só com plastiaço. Eu posso comprar. O mesmo especializado eu já tenho. Eu posso comprar isso e posso comprar isso só com plastiaço. Os dois projetos técnicos. Esse eu já tenho membros especializados. Interessante, mano. O que mais que eu posso comprar desses caras aqui? Esse eu já tenho. Inibidor de dor. O plano cerebral que inibe a sensação de dor. Embora isso permita ao usuário não sentir mais ela, a dor tem um propósito. Quando você não sente, você pode se machucar feio de forma muito mais fácil. Braço de broca, redutor cicadiano. Um redirecionador de sinal que isola metade do cérebro, permitindo que a outra metade durma enquanto o usuário permanece extremamente acordado. Ao treinar a metade do cérebro, o usuário nunca precisa dormir. Infelizmente, dois hemisférios são melhores que um. Trabalhar com o meio cérebro causa uma redução na consciência. Mano, é muito interessante colocar essas coisas aqui nos colonos. É muito interessante. Eu vou ir, mano. Eu vou ir de cabeça nesses negócios aqui. Vamos pra loucura nessa série aqui. Olha, eu posso tentar de novo. Tem dois porquinhos da índia aqui. Eu posso limitar eles dois agora pra dentro da base, né? Vamos pra loucura. Vai. Deve ter caído aqui embaixo. Olha, aqui caiu todas as coisas aqui. Aplica o projeto de fio cerebral. O Jefferson aplica o projeto técnico de influência circadiana. E temos um lobo aqui que reagiu. Coitado. Ó, projeto técnico de ação cerebral já seria já a próxima. Mano, acho que, sei lá, viu? Se o Randy não zoar, acho que tem tudo pra dar bom essa série aqui, viu? Só faltou eles mudarem de lugar aqui a área de convivência, né? Se eu instalar isso aqui aqui... Fica legal, porque aí eu posso usar... E assim ficou legal. Ó, chegou os equipamentos aqui. E aí, quem eu coloco? A Jana tá zoada, né? A Jana. Ela tá com dor? Ela não tem... Quem tem dor? Influência circadiana. Beleza. Quem tem dor? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ieda, nenhuma. Alexandre, nenhuma. Enguia tem dor média. Enguia tem dor média. Dor pequena. Quem tá... Nenhuma, 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 nenhuma. Enguia, parabéns. Adicionar tarefa. Implantar. E agora? Braço de broca. Inibidor de dor. Só vai. Vamos lá, vamos acelerar. Deitar lá na caminha. Vai lá, continua fabricando medicina. Elonus. Descansar até ser curado. Não está ferido. Não é possível implantar inibidor de dor. Precisa de materiais. O que que eu preciso? A Ieda tá fazendo a operação. Quase. Se eu não olho. É o Elonus. Não, Ieda. Você tá de sacanagem comigo. Cara, é revelada. Ok. Não é nada demais. Mas caiu um componente ali, ó. Cuidado pra não cair o teto na minha cabeça. Opa, tem um bicho morto aqui. Obrigado. Tenho 40 refeições. Elonus. Aí, obrigado. Agora a Ieda vai brincar pra lá. em guia, saúde, inibidor de dor. Dor nenhuma. Visão 75%. Mano, vai ser muito legal isso aqui. Vai dar muito bom. Beleza. Temos um inibidor de dor, as coisas estão funcionando, temos roupas aí pra negociar, bastante pano. Então, tudo bem, tá? As coisas estão se ajeitando aqui na base devagarzinho. Né? Eu quero tentar mostrar tudo pra vocês nessa base aqui. E muita coisa também eu vou aprendendo conforme eu tô fazendo. Muita coisa que eu não conheço. Então, aos pouquinhos a gente chega lá, né? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.